Frase do dia, para se ter um pesadelo, basta sonhar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a sua tia. Ô, teu carro tá quebrado, véi. Porra de merda de carro é esse, véi? É, tu enfiou? Não enfiei nada não, tá de boa. Eu peguei e já tava assim, mami. Meste louco não. Olha aí, o que você fez? Ixi, você quebrou o carro todo, irmão. Passar o quê? É, oé, a família tá inteira aqui, mano. De novo? Não passei pra você, não. Não sei, mas eu já tenho. Passa pra ele aí, passa pro carioca aí. Nunca ando sem colete. Aí, aí sim, mano. Tá metendo o carro que sabe, pô. A gente conserta essa desgrama aí, véi. Ué, ué, tá metendo louco aqui. Olha isso, como é que ficou o carro, mano. Só bateu, véi. Só bateu a princípio. Eu quebrei o carro todo na porrada ali, véi. Pra virar. Já deixa o like e esquece o meu canal. Meu Deus, mano. Ativa o sininho aí. Puta que parida, pô. Vi nada, mano. Vamos fazer um banco central. Banco central não, mentira, mentira. Ele já bateu um banco de paleto lá, tá ligado? Banco do Rio de Janeiro, mano. Um Nubank lá, mano, tá ligado? Vai roubar lá, irmão. Então tá todo mundo se armando ali, pá. Tô vendo que tá pegando a arma errada. Eu queria que todo mundo pegasse a AK, mano. Eu não quero usar mais AK, não, véi. Quero usar só, tá ligado? A R15 e M4, irmão. AK é... É muito recoil usado, tá ligado, irmão? Vambora, vambora. Tô todo mundo se organizando. Um tanto de gente que tá aqui já pra ir, mano. É 10 cabeças, irmão. Que isso, mano? Tem muita gente aqui, mano. Tem 11. E aí, quantas pessoas aqui vai? Só pode 7. 7? Então, tem que separar aí. Cadê? Quem vai? Já separei. Quem é? É os que estavam ali. Essa frente aí e um mano ali. Que mano ali? 3. Cadê? Cadê o outro? Tomei 6 aqui. Voltando 1. Cadê o outro, cara? Chega aí. O Brian foi lá no barraco. Ah, é o Brian. Eu já tô de colete. 7. Entendi. Isso aqui, sabe? Atira esses aqui. Carioca é ruim demais, velho. O bicho é burro. Pra caralho que sai crista de cavalo aí, velho. Só que dá sorte, hein, pô. Só na sorte. Representa, hein, Carioca. Aí, ó. Demorou, demorou, guys. Senão tá de botão. Vou dar um cortezinho que a gente tiver saindo daqui e eu volto, velho. Esse banto de idiota do caralho, velho. Tá afobado, porra? Ué, tá aí atrás, porra. Vai, caralho. Oxe, oxe, oxe. Vai! Vou por aqui, vou pela ponte de madeira. Vai dar merda aí. Ponte de madeira aí, mano. Vai dar merda aqui. Ele vai bater aí, velho. Já viu? Já tá sem vidro o carro do cara, mano. Como tá sem vidro? Já tá sem vidro. Não sei. Já tá sem vidro. Vai indo. Oxe, oxe, oxe. Isso aí. Chegar até lá, eu tenho certeza que vai destruir, velho. Nossa, se tiver uma blitz aqui, eu queria ir, mano. Nossa senhora. Ó. Ó. Ah, o idiota aqui. Ué, ué, tá indo devagarzinho assim, né? Cadê o fodão, não? Certo o pé com essa moto aí, caralho. É, mano, não vai de fodão, não. Eu tenho que encher ele. Ele tá sentando o pé lá, ó. Não provoca, não. Ele tá sentando o pé, filho. Vai bater e vai cair na água. Olha só aí, ó. Caralho, 260 na ponte de madeira. Poxa, mano. Ah, lá, lá, lá. Cuidado, cuidado aí, porra. Caralho, velho. Caralho. Cuidado, velho. Bora, meu mano, bora. Tá limpando o que sabe a bula. Funcional. Eu sei, mano. O que que é? O que que é? Sou o famoso. Entendi porra nenhuma o que você falou, mano. O que que é? Ah. Tem PNG na ponte. Tem o quê? Tem o ponte. Tem o ponte na ponte. Qual ponte, moleque? Vai embora, vai embora. Vai embora. Tá de madura. Tá de boa. Aqui nós já tá no meio, mano. Não vai de fodir, não. Não, mas talvez ele tá lá na frente, entendeu? Falando isso. É. Não, mas aí nós iremos voltar. Até parece. É pra frente. Se ele parar, só na aula. É de frente com eles, irmão. É o... Olha aí, ó. Cuidado. Deixa ele passar na frente. Deixa ele passar na frente. Ah, cachorro. Passa. Dando um tiro pro alto. Quase que ele vai sentar. Meu Deus, quase que ele voa ali, mano. Na moral, velho. Caralho, viado. Olha que moleque mula, velho. Até o final da ponte aí, isso ajuda pra caralho nós. Olha aí. Ô, cachorrão, quer ir no carro? Ué, ué. Não, o cachorrão tá dando a limpa pra nós, porra. Ué, mas tá aqui atrás, porra. Não, sei lá. Toda hora ele bate, porra. Aqui ele morre, mano. Aqui ele morre. Fica vendo, fica vendo. Tira o pé um pouco aqui do passado. Não é pra bater, porra. Não é pra bater, lixo. Eu não encostei, eu não encostei, eu não encostei. Olha isso. Não encostou não. Tá suado. Barra, 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 barra. Só tem que uma roda travada ali. Caralho, mano. Tá sucateadaço já o carro. Olha já. O nosso sonho não vai terminar. Caralho, mas pra que isso? Meu destino. Ah, ele gosta, ele gosta. Tá, e aí? E aí? Eu deixo o menino brincar. Ah, os caras ali atrás, tá virando moto o carro deles, velho. Aí, aí, você vai ficar direto? Vou passar os bagulhos pra vocês. Passei, mano. Caralho, mas você tá ruim hoje, hein? Meu Deus, velho. Você tá mais sinistro. Pra quem que eu passo o bagulho? Vai rápido. Pra mim mesmo, pra mim mesmo. Calma, calma, calma. Eu vou ficar do lado de fora, irmão. Eu vou ficar dentro, mano. Não pode ficar. Tem que escolher antes de pôr cá. Vem cá, vem cá. Porra. Vem, 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 vem. Ah, eu, você e quem? O carioca lá fora? Isso, isso. Não, irmão. Cola em mim não arrombado. Ah, eu, você e carioca lá fora. Carioca. Oi. Carioca. É, eu, você e o caveira fora. Caralho, você precisa não, irmão. Você precisa não, irmão. Não, você prefere ficar dentro. Caralho, mano. Bora fora, eu vou fora. Demorou, demorou. Então, vai, eu e você e carioca fora. Isso, isso. Agora eu quero saber aonde eu ia ficar. Eu vou pegar a van aqui. Onde você tá, carioca? Aqui atrás. Aqui fora, peraí do bom. E aí, aqui em cima é bom? Aqui em cima? Aqui é top, mano. Só que o bagulho eu precisava de uma van. Top aí, hein, carioca. Van o quê, moleque? Eu sou sinistro pra subir isso aqui. Sai daí. Também sou sinistro. Vai. É, terra tá chegando aí. Van chegando aí, menos dada. Van chegando. Puta aí, fodeu. É, vai. Ué, a gente quer essa van aí. A gente quer essa van. É eu, pô. Volta aí, meu. Pra trazer aqui. Chega aqui, chega aqui. Atrás, atrás, atrás. Atrás dessa van aí. A gente vai precisar de subir em cima dela. Aí, encosta aí. Tá sem. Fala, garoto. Passa de perto aí vocês agora. Boa, boa, boa. Boa, boa. Valeu, 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 carioca. Como me derrubar? Eu vou cair! Meu Deus do céu, mano. Aê, pô. Vamos dar o caralho, Tiozão. Mano, aqui é bom de ficar, mano. De onde que esses caras atiraram, mano? Como que é bom de ficar, Tiozão? Vão vir a helicóptero e a gente morre, mano. Posso puxar, mano? Calma. Não. Comecei. Sério? Relaxa, rapaziada. Só pra dar uma animada. Valeu, valeu, valeu. Daqui a pouco a gente chega lá com a grana. Ah, eu vou sonhar. Mano, aqui é bom mesmo, certeza? Vocês vão dar de rádio? Mano, aqui é bom. Pô, só fala baixo, viu, mano. Nossa, a história aqui de baixo. Por quê? Na costa nossa eles não pegam, não, irmão? Oh, nós tá ouvindo vocês. Dá pra ele subir lá naquela porra lá, ó. O bom é ficar aqui, ó. Tipo assim, sei lá. Tá, mano. Vai, vai. Você tá metendo louco, hein, mano. E aquela casa ali da frente? Eles não sobem, não? Naquela casa ali. Não sei se tem problema escutar nós, não. Nós estamos tentando é planejar o bagulho. Você acha que aquela casa da frente não é melhor ficar, não, mano? Ah, aqui na pilates. É, patão, também. Sei lá. Ali ficar um de frente, outro de lá, de coisa, tá ligado? Não sei. Tem que ter alguém ali, mano. Tem que ter alguém ali, era bom demais se deixar só. Qual é essa van de novo? Não dá pra gente subir naquele outro lugar ali, não? Atrás ali. É. A ideia ali, a ideia iniciar era essa. É, então. Tem que ter um cara ali, velho. Entendeu a ideia? Tipo eu. Tá, vamos fazer o seguinte. Será que tem como ele subir ali, patão? Ali, ó. Tem, lógico que tem, pô. É pra eu ficar só ali naquele íris. Tá, dá, pô. Então eu vou subir lá e ponte as suas costas, entendeu? É, por isso tem que ficar um lá. E um aqui, filho. Eu vou subir lá e ponte as suas costas, entendeu? Esse vídeo aqui eu acho que não é blindado. Tá, vero, acho que dá pra subir até cem isso aí, mano. Ok, ó. Vou tentar subir aqui. Do teste. Vambora, vambora, vambora. Vamos organizar aqui, começar esse rumo do caralho. Eu vou ficar aqui, irmão. Os homens chegam. Isso, isso, isso. Chega de ré, caralho. Chega de ré, isso aí. Dá pra tentar estar perto dos policiais, tá? A gente não vai tirar ninguém. Porra, é melhor deixar essa sirene ligada mesmo, mano? Puta que pariu, velho. Fala aí, filho. Tudo bom, filha. Tudo bom não, né? O senhor tá fazendo um bom boi, né? Ih, cara, aí eu tô dando ruim. Chega de dinheiro eu não proceder aqui, doutor. Que isso? Calma aí que eu vou desconectar do rádio aqui, que tem muita gente apitando, né? É, boa, boa, boa. Pô, pega a visão, doutor. Tô maior felizão, tá ligado? Chega de dinheiro, ainda fiz a boa. Liberei todo mundo que tava aqui dentro do banco sacando dinheiro, tá ligado? Não, mas teve ninguém de refém? Não, não, mas tive ninguém de refém, doutor. Então já é um avanço, porque eu vou poder entrar e matar todos vocês sem problema nenhum. Chega aí dá uma mata. É, depende se o senhor me mamar primeiro. Que isso? Tô longe disso aí, viu, pai? Caralho. É, a gente faz a negociação. É, não. Tem um cara na esquerda, um cara na direita. Qual? Você já tá xingando seus oficiais aí e tudo pra gente ver como vai funcionar o... Olha, primeiro eu preciso saber quantos vocês estão pra assistir o apoio. Ah, certo. Calma aí, só confirmar aqui. A gente tá em sete, né? É, em sete. Isso, isso. Isso, estamos em sete, pô. Estamos em sete, tem quantos posicionados lá de fora do banco. Não, fala nada não, fala não, fala não. Hashtag descubra, tá ligado? Descubra aí. Descubra no... Descubra no... Descubra no... Descubra no, descubra no, descubra no. Não, mas então o senhor pode adiantar o meu lado aí, né? Senão eu vou ficar nu, né? E você vai descobrir, né? É, mal preguiça. Você vai ficar nu? Caveiro, acho que um policial foi atrás do banco. Descubra no... 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 Como que eu posso te chamar aí? Pode me chamar de 01. 01? Tá ligado? Então eu não vou exportar meu lugar que nem de fudendo, né? Sim, sim. Descubra no caso, né? Descubra no... Caralho, eu tenho certeza que eu vou sonhar. Sonhar, sonhar. Sorri, sorri. Os caras tão lá, né? Caralho, tem um trinca-ferro aí, velho. Ele era o xerife, certeza. Tá, porra. É, não tem ideia nisso não, mas ele... Será que ele é xerife? Porque ele gosta de xerar? Oh, os caras, os caras, os caras, os caras. Não, não, eu gostava mesmo do relâmpago do barco. Os caras lá, tá ligado? Faz nem ideia que a gente tá aqui em cima, faz nem ideia. Cachau, vocês gostam de fazer um cachau? Não, não, fazer um cachau não. Não, se bem aqui, dependendo do que lado vocês estejam levando, eu gosto de um cachau sim, tá ligado? Ih, caralho. Papo torto, mano. Ele gosta de dar um tiro aí, viu? Vambora, porra. Ele gosta. Mas então, a gente já chamou os outros quatro aí, mas como é que vai funcionar? Vocês estão em quantos aí, Danha? Tem só você aí, Danha? E o resto tá posicionado aí, estrategicamente, pra matar a gente? Então, mano. Estrategicamente, tá ligado? No Black Ops, no Operation, que não... Deixa eu ver esse teu aqui lá, ensino, pra esquina, nada, nada. Eu jogo no Xbox One S, ele é... Porra, mano, aí eu não gostei de ti, não, velho. Porra, eu ia ficar falando de Xbox, vou dar um corte. Acho que até fazia parada, tio. Parece um palhaço falando lá embaixo, velho. E tem um trinca-ferra aí, metendo louco, velho. Ih, rapaz. Que isso, mano? Olha a conversa dos caras, te dando leite paterno, velho. Acho que... Teve sentimento aí. Teve sentimento. Caralho, mano. Você não tá ouvindo aqui, não, Cavera. Os caras tão compartilhando leite paterno, mano. Pô, é essa? Tá uma conversa louca aqui, velho. Você não faz ideia da vontade que eu tô de meter uma malada pra cara feia surda. Que isso, cara? Que isso, cara? Tá aí rolando aí, irmão. Que que é? Tá aí rolando aí. Pede o cara pra dar uma... Tá, eu tô te adiantando. Ué, ué, é o trouxa do painh aqui. Tá achando que tá no podcast, porra. Vai logo, irmão. Puta que pariu, mano. O guardadores roubou o dinheiro do dono do banco. Tá contando história, mano. Tá fazendo aqui. Tá falando podcast com o coronel, sei lá, com esse porra aqui, velho. Tá, tá, tá. O pai, você tá tentando, palhaçada acabou. Não, não. Vamos recolher o armamento aí. É um assalto a banco. Não, 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 não. O pessoal aqui não gostou muito da podcast, entendeu, mano? Tá dando dislike aí, entendeu? E eu não tô gostando disso aí não, tá ligado? Ué, filho, mas eu já te falei. Eu chamei os outros pisonhos aí. Você tá vendo alguém aí? É, mas... Porra. O policial tá falando aqui que os caras tão com medo de nós, porra. Tá foda. Então manda eles dar no pé que a gente pega o dinheiro e vaza. Exatamente. Já ouviu aí, né, o pai? Você não quer diminuir a quantidade de questão. E não manda uns três e se render aí, já era. Não, não, não. Até mais, pô. Você pode deixar a gente ir embora, tá ligado, mano? Eu te dou um capim ali no canto. Eu deixo ir embora, mas você vai direto pra cadeia. Que isso? Ué, ué, isso aí não é muito a nossa onda, não, tio. Tá foda, tá foda, mano. Minha unha tá grande, guys. Eu acho que eu vou ficar ruim pra tirar, velho. Minha unha cresceu de ontem pra hoje, tá ligado? Aquele dia lá, ontem eu consegui matar um tanto. Agora hoje, minha unha cresceu, velho. Que merda, tô vendo que eu vou sonhar, mano. Isso aqui é um sonho, velho, eu acho. Então, cabelo, se ele fizer o plano de entrar todos os sete dentro do banco agora, vai dar ruim. Ô, patrão, tem uma coisa, patrão. A gente não tem essa opção, entendeu? Infelizmente, irmão. Porra, era pra ter que botar no cara lá na frente, tá ligado? Tem que confiar, não, mano. Tem que confiar no cara. Ô, banheiro, ô, banheiro. Oi, mano, tem que ter alguém lá na frente. Vai lá pro espote do... Mas é aquilo, se você ver que o sete foi, esses dois já vai pra laje da direita ali, ó. E cai dali, ó, tá ligado? Que vocês não vão machucar, não. Irmão, vamos pegar isso do Costa, desse daqui também. Tá. Eu não acho, mas... Vamos embora. Ai, ai. Bota um moleque idiota que cai no meio da partida, mano. Foda, velho. Vai, irmãozão, vai, irmãozão. Não quero só vocês aí, vai. Eles estão ali organizando, pá, que eles vão fazer. Poderia, né, já chegar ali e dar um tiro no acabei de todo mundo, né? Eu rojo, velho. Pega a visão, pega a visão, mano. Eu não consigo ver. Valeu, tá valendo, tá valendo. Ó, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eles estão tudo correndo pela direita do banco. Patrão, eles estão querendo pegar os fora, tá? Eles estão vindo aqui. Cê, 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 cê. Tá, estão vindo. Calma aí. Vou dar velho. Eles estão querendo ver vocês. Eles querem exportar vocês. Tá ligado, tá ligado. Calma. Olha, tá, isso aqui é só exportar. Olha pra lá, olha pra lá que eles vão subir ali. Então viram de mim. Tudo de mim, tudo de mim. Tá, tá. Todos de mim. Tentar pegar alguém se eu conseguir ver. Já é, já é. É nóis. Ó, o pessoal tá aqui dentro, mano. Literalmente. O set direito vai ter que dar um tiro no negócio. Não, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, patrão. Caralho, a gente vai ter que ganhar ali, carioca. Não, 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 patrão. Cês vão tá tudo aberto aí, velho. Carioca, a gente vai ter que ir na frente e matar os caras antes de subir. Quer que a gente saia, mano? Mano, mano, tem caras, peraí. Se vocês saia, tem um na esquerda e na direita. Ué, 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 tu monta aonde, porra? Jogou a parada do cara aí, irmão. Quem tá ali, quem tá ali, quem tá ali? Nossa, quem tá ali? Corre, corre, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Também, tô vendo. Que isso, porra? Corre, corre, caralho, corre, corre. Corre, que porra é aquela ali, irmão? Que isso? Meu Deus do céu, mano. Tô dando facadas lá, mano. Corre, 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 corre. Vamos lá pro L. Meu Deus, como eu tô sem arma? Meu Deus do céu, velho. Aquele carro é de quem? Aquele ali tá lá. Que aquilo, velho. Volta, volta. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Meu Deus, acho que o Davi tomou facadona, mano. Meu Deus, como eu tô... Não, tem arma, eu tenho arma, caralho. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho arma. Que que é isso, porra? Isso ajuda. Aí, eu faço. Ah, porra. Olha aí, eu quero ir pra onde? Matei um, acho que eu matei um. Aonde, aonde, aonde? Aqui na rua do bar, aqui, velho. Aonde, aonde, aonde? Aonde, aonde, aonde? Aonde, 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 aonde? Matei outro, matei outro, matei outro. Matei, matei aqui, matei aqui, aonde, matei aqui. Que aonde, que aonde, que aonde, que aonde? Ah, que que é isso, velho? Cuidado, cuida, corre, corre. Calma, eu vou dar soco em bicho que tá com o negócio ali, não, velho. Calma aí, velho. Vai dar ruim, trouxa. Ah, ele tá porra. Ah, ele tá porra, o cara viu do nada ali. Vai, vai, vai. Olha o seu irmão, o outro desgramado. Que isso, velho? Olha, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, mano. Tá vendo? Sai daí, sai daí. Sai daí, vai dar ruim, vai dar ruim. Corre, 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 caralho. Ele tá meio atrás da gente. Cuidado, coach. Mano, meu caralho, cuidado. Cadê o carioca? Eu falei. Ô, bicho, ele agora lá embaixo, mano. Aí, o cara da... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, mano. Olha o cara ali, o cara ali da garrafa, mano. O cara louco da porra. Ah, vai dar ruim. Como é que desce aqui agora? Ele tá comendo burro. Ele tá comendo burro. Eu vou cair. Ai, 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 ai. Ai, ai. Meu Deus do céu, velho. Sobe. 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 Vai daí, mula. Cuidado pra... Vai ficar aqui, filha. Aquela porcaria prenha ali, velho. Sobe, sobe, sobe. Ela jogou outro no chão. Meu Deus. Não dá pra te ajudar, não, velho. Vai dar ruim. Aí, vamos pôr cá na porrada. Vamos pôr cá na porrada, esse cara aí. Cadê, cadê? Vamos pôr cá na porrada, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tenho uma pesada, filha. Vai, vai, vai. Mano, cadê minha arma, cara? Eu tava com arma agora, mano. Cadê minha arma, carai? Cadê minha arma, tio? Caralho, que porcado que eles deram ali, velho. Uma corporezora tirada, né? Pesada, tio. Oh, caralho, esse bicho aí, mano. Sai atrás de mim, demônio. Sai de trás de mim, demônio. Meu Deus do céu, mano. Ah, não, velho. Eu vou morrer porque... Que isso? Eu tava com arma agora, mano. Uma arma grande. Como vai de tão, Braia? Caralho, velho. Eu até sonhando. Eu não tenho certeza que eu tô sonhando, mano. Não tem como, velho. Sonho com banco, ao mesmo tempo com... Com porra de zumbi vindo atrás, irmão. O que foi, hein? O que foi, hein? Caralho, tio. O que é tático? Bate, bate aí, bate. O que foi, cara? 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 Que corrente desgramado, velho. Sai, demônio. Putz, se os caras me curralarem aqui, ferrou agora, velho. Se me curralarem aqui, ferrou, filho. Cadê? 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 Ai, 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 ai. Tem um demônio atrás de mim, velho. Vai daí, papo. Eu tô tentando, mas esse bicho corre igual na barriga de prenha ele tem, mano. Carrega de cachorra prenha, velho. Ai, vai na frente, vai na frente, vai na frente. Ai, caralho. Meu bicho não para de vir, mano. Meu Deus, velho. Me ajuda, seus verme. Não tem como. Que não tem? Me dá ajuda dando porrada. Sai, caralho. Isso, erra. Erra. O que é isso? O cara tá algemando o outro. Ai, ai. Sai, sai. Meu Deus, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, zumburro. Eu vou ter, rapaziada. Vete bala, pô. Vete bala. Não tem arma, pô. Tinha arma, sumiu. Não tô entendendo. Calma, ele não tá vendo, não tá vendo, não tá vendo, não tá vendo. Ele não tá vendo, não tá vendo. Amigo zumbi, amigo zumbi, amigo. Que isso, garoto? Vai, 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 seu trouxa. Vai, vai. Ele vai cair pro zumbi lá. É o amigo do zumbi aí, ó. Tomou de porrada, filho. Tá, porra. Sai de cima dele, seu demônio. Mano, dá uma ajuda, dá umas porradas nele, velho. Vamos dar um combo nele agora? Vamos dar um combo? Vamos dar um combo? Vamos dar um combo? Meu Deus, uma polícia, mano. Uma polícia, velho. A polícia invadiu? Meu Deus, a polícia invadiu, mano. Eu tô na minha casa, eu tô na minha casa. Eu tô na minha casa aqui, velho. Que que tá acontecendo, mano? Que susto, velho. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Que sonho doido é esse, velho. Nossa senhora, mano. Que isso, cara. Tava sonho com o banco, depois vim zumbi atrás de mim, velho. Eu acho que eu tô ficando doido, mano. Meu Deus do céu, cadê o banheiro, velho? Deixa eu lavar meu rosto aqui. Caralho, velho. Pensei que eu ia morrer, eu esqueci, mano. O cara veio ao banheiro, mas não tem chuveiro. Meu Deus, tem que tomar banho na rua, mano. Porra, chefe da favela tomando banho na rua, cara. É foda, hein, mano. Deixa eu beber uma água aqui, mano. Tá louco, mano. Mano, quem é que sonha? Fazendo um banco e do nada tem um zumbi atrás, mano. Se eu falar isso pros caras, eles caras não querem me internar, filho. Eu vou ficar na minha, tá ligado? Eu vou ficar na minha, velho. Que se dane, tá ligado, velho? Aí, choveu um pouquinho de água aqui, jogou um pouquinho na cara. Ah, caralho, velho. Falei, falei, falei. Acordei. Onde vocês estão? Pode crer. Tô, irmão. Pô, irmão. Tava testando um cara aqui, pensando nos bagulhos aí. Tem que passar visão. Demorou, demorou, demorou. Cheguei na favela, hein. Tô aqui na casa aqui, já vou descer. Pode crer, irmão. Tô nem sampa aqui ainda. Enquanto isso, vai tomando um caçete. Demorou, demorou. Vai pra cá do caralho, mano. Vou ver aqui um bondi e companhia, tá ligado, velho? Vou ver se vai passar Dragon Ball, mano. Aí, vamos ver aqui, ó. Quarto de gado. Só falar com o Russo. É que a caça de gado é foda, velho. Tem uma janela ali de gode, tá ligado, mano? Quando a gente vai ver a cidade toda. Nossa, velho. Na moral, acho que eu vou procurar um médico, mano. Não tem como, não. Quem sonha com zumbi tem que ser muito idiota, na moral, velho. Vambora, vambora, mano. Ainda bem que tudo funciona, né? Tudo foi um sonho. Não perdemos nenhuma arma. Aquele banco só pode ser de idiota. Só tinha conversa de idiota. Isso tudo é sonho, mano. Vambora. Deixa eu dar uma corridinha aqui agora, mano. Vamos fazer aquela patrulhazinha, tá ligado? De exercício físico, tá ligado? A gente sempre fazia. Quem lembra aí sabe. A gente sempre fazia um exercício físico, tá ligado? Só que como a favela tá um pouco perigosa, eu vou correr um pouquinho aqui, mano. Tá ligado? Vai que aqueles zumbis não eram um sonho. Sei lá, velho. Caralho, zumbi é foda, mano. Puta que pariu, velho. Eu acho que eu tô ficando é louco, mano. Tô ficando louco. Vamos dar uma corridinha aqui. Agora vamos dar uma corridinha aqui na praca. O que que eu tô falando, velho? Aí, ó. Aí, ó. Me esticar toda aqui. Tranquilo. Aí, agora vai alongar a coluna. Agora também. Eita, que posição é essa, irmão? Tá metendo louco, porra. Aí, vamos esticar aqui a perna. Aí, ó. Aí, pronto. Agora a gente já tá pronta já, velho. É isso? Aí, ó. Aí, ó. Bateu uma asa. Ó. Tá bom, tá bom. Tá bom, irmão. É isso aí, cara. Onde a gente vai? Tem que levar fuzil ou não, né? Peraí. Qual que é desse estilo da meia, irmão? É, eu acabei de acordar, porra. Aí, eu vim pra cá, já corri, já. Mas deu pra descansar suave? Deu, deu. Aconteceu um monte de parada errada ultimamente, mesmo. Um vazão de polícia. O bagulho tá doido pro nosso lado, irmão. Sim, sim. Tinha que dar uma dormida. Mas é bom não ter dormido, mas tá de boa. Conseguiu descansar, não? É, você descansa, mas vê uns sonhos de idiota, mas tá de boa. É, pelo onde a gente vai aí, tem que levar arma, o que que é? Não, não. Você tem que ir totalmente limpo, irmão. Totalmente? Totalmente limpo. Tá aqui, cara. Então, vamos guardar isso aqui. Na 4x4, a gente zoa. O que que é que é que você falou? Passou uma PF, perto da favela aqui Ah vá, ah vá Falei 5 vezes, vezes 48 Tome cuidado, tá ligado? Cuidado aí, que ela tá olhando aí Ela tem visão de olhar, entendeu? Tira a máscara aí, vamos ficar sem máscara Não pode chamar atenção Nem máscara tem Vai acudir esse carro de vagabundo Mentira não Porra, melhor que eu xingar o cara, você freia Tira a máscara de xingar Pode crer, mano Peguei a visão na hora que você xingar o cara Eu freiei, mano De onde ele tá indo, caralho? Até agora eu não sei, velho Pô, passa lá no drag throw, querendo isso tudo É sobre o que, mano? O que ele fez eu parar no exercício Sobre um planejamento, tá ligado? De que? Do que? Na medida que eu vou me aproximar Você vai saber aonde vai ser o Hulk Ah, tô em São Paulo São Paulo tem poucas coisas São Paulo tem poucas coisas Como, por exemplo, uma concessionária Sim Uma prefeitura Sim E mais aqui em cima temos o grande A cervejaria Temos a cervejaria Ah E aqui à esquerda temos Banco Lógico da toagem E estamos devendo, certo? Não sei pra quem Não, estamos devendo furtá-lo, né, irmão? Meu Deus, mano Certo? Certo? Então como que a gente vai fazer isso, irmão? Primeiro, estudando bastante, certo? Tive um sonho muito nada a ver, mas vai indo, vai Sério? Vamos lá, mano Vamos lá É isso Porra, aí é foda Fala, rapaziada Se for que é boa Banco Central Vamos que a gente vai estudar esse local, irmão Vamos estudar da seguinte maneira Vamos, vamos Vou mostrar para você aí o bagulho do rolê Não conseguimos roubar um banco pequeno no meu sonho Vou roubar um central, mano Olha as ideias desse bicho idiota, mano Veio Certo? Idoso Cara dos contactos Sim Correto? Como ele é o cara dos contatos? Ah A gente tem que arrumar o velho, que aqui pra cima vai ter umas casas dessas mansões de aluguel Sei Então vamos descer aí Ah, velho, meu Deus, só ideia errada A gente tava pensando, porra, a gente tem dinheiro, aonde a gente vai fazer uns festão nossos? Aonde? E gastar nossa fortuna Ah Uma mansão Entendi Aí o que me veio a cabeça é uma mansão igual a essa Só para eu me gastar dinheiro, é, vai, vai, sou gato do caralho Porra nenhuma Um piscinão cabuloso Pode crer, pode crer Que tem vista pra... Ah, pra rua Já entendeu, né, irmão? Sim, sim Então observa bem aí Quando a gente ficar sabendo que tem um banco A gente vai vir pra cá E vai estudar tudo o que acontece nessa merda desse banco, tá ligado? Entendi, entendi Como a polícia age O helicóptero dela Quais são os movimentos dela Entendi A gente tem que estar um passo à frente dela, aí o bagulho Aham Mas Tá escorado em que aí, velho? Pensamento 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 Já é, nem eu Caralho, ele tá usando droga, porra Tá escorado no pensamento Eu nunca vi isso, velho Ah, não, não fala isso não, irmão Ele vai usar, irmão Ele usa Caralho, por que que você fez isso? O menor tá viciadão, velho Vai avisar mesmo Mas tá bom Então Plano do idiota da porra, velho Vai pra casa do caralho, velho Não sei como, não sei quando e nem quem Mas tem que arrumar um contato do banco pra gente entrar lá, hein Melhor plano esse, hein Trouxo do caralho Vou dar um corte aqui, mano Parece um palhaço Caralho, que moleque burro da porra, velho Não tem como, não, velho Vai, vai Continua, continua, ô, louco Trouxa Porra, tô falando pra parar com essa merda de moto, idiota Vai, bate no poste, velho E aí, tranquilo? Tranquilo Tem que ter munição aí? Sim, sim, sim Entrega de pressa aí, ó Já chegou Aí sim, hein É, mano Caralho, chegou um monte aí na favela, mano Os caras trouxeram as munições aí que ele tá precisando E aí, tu dá qual as munição aí? É, vamos dar aqui Tranquilo Foi quanta que ele comendou aí? Que nem tava aí na hora que ele comendou Foi... 400 de Glock, 538 Pode crer isso Dá quanta? 245 só 245? É Pô, acho que eu tenho que pedir mais munição pra essas mulas, velho Cara, é o carrinho do cara, o Fusquinha Ih, a caixa caiu no chão Ih, produto inválido, dentinho, ó Caixa caiu no... Caralho, mano Olha esse Fusca, mano Eita, porra Querer um, mano Ó Ó, Fuscão doido aquele ali É... O comprou De quem que é esse troço aqui, esse fogão aqui? C4, eu acho Ah, C4 Caralho, que troço de idiota, velho É esse É um idiota Ué, mano, você achou um lugar massa aqui, hein Ó Eita, porra Tem um aquário aqui, cuidado Cuidado Vai, mula Hahahaha Tem um aquário aí Pô, aqui é bom, mano Aqui é bom, aqui é bom, ó Tô falando, feio Tô todo mundo aqui, ó Tem que cuidar com o aquário Aí, ó Caralho, mano Dá mó ruim aqui, ainda não, velho Acho que dá ruim, mano Se dá um lado aí, você vai olhar pra cima aí Vai nadar Tá safe, tá safe Falar o quê? Tem que passar o dinheiro ali Não, precisa que você me passar, mano Já é puxar... Dá um tiro, tá ligado, velho Pode crer, mano Da onde tu tirou esse dinheiro aqui, irmão? Quentão, feio Tá muito tempo guardado, hein, mano Isso aqui tem cara de ser de polícia civil, hein, mano Você tá metendo louco, hein Tá estranhando Como é que alguém consegue 500 mil assim rapidão, mano? Redondo ainda Guardando, né Guardando, né Guardando o quê? Senhor? Você ia falar senhor, né? Senhor... É, senhorí, né Senhorí, né, mano É, vai, vai Vai metendo louco aí, mano Ô Seguinte, ô Hã Tá com uma boteira em casa lá, cara Hã, hã Tá com esse dinheiro guardado embaixo da cama aí, pô Então entendi Só tá fazendo fogo da onde tirou esse dinheiro, irmão Tá metendo louco Vendendo, pô Compa bagulho com vocês aí Compa bagulho com nós, né Ô, louco Compa bagulho Qual que é o teu nome, tio? Felipe Não, pode querer, Felipe Essa bolsinha sua aí da Supreme Tá ganhando dinheiro mesmo, meu irmão Ô, louco Pode crer, pode crer, mano Cê sabe que é 20%, né, gente Coisa pra você Demorou Deixa eu fazer os cálculos ali só um segundo, mano Moleque trouxa do caralho Tá metendo louco Esse moleque é mó civil, tô ligado, mano Ó Isso aí é coisa de policial, mano Ele pegou 500 mil pra limpar Eu vou limpar pra ele Vai me dar um prejuízo E ele vai vir aqui pegar o baú E vai pegar o dinheiro de volta, mano Que moleque trouxa do caralho, velho Eu vou fazer isso, tá ligado? Depois eu dou uma bala na cabeça Ô, ele tá na favela, né Ele já me passou 500 mil, pá Eu poderia pegar e dar uma bala na cabeça dele e ele sumir? Caralho, vou fazer isso, mano Caralho, lógico que vocês tavam querendo que eu tivesse isso Não vou fazer isso não, seus bandidos trouxas. Vai ficar assim mesmo, caralho. Você tem 500 mil, mas não tem um celular aí, senhor. Ah, foi roubado. Ah, você tá de sacanagem, né, irmão? Meu Deus, só tá piorando o teu lado, velho. Tá louco. O cara não tem celular aí, ô, carioca. E tem 500 mil, velho. Não sei se eu dou uma coronhada. Não sei se joga no Rio. O que é isso? Não se pago. Meu Deus do céu, mano. Dá teu pulo, irmão. Só faço o Pix, velho. Já falei. 44, 15, 22. 44, 15, 22. Então, tá. Se for pra outra pessoa, é menos 400 mil aí. Vixe, eu. E agora eu vou ter que conferir lá, tio. Não é, agora confere lá, tio. Mas o dinheiro já foi enviado. Se foi errado, velho. Aí você perdeu dinheiro pra caralho, irmão. Vai lá, irmão. É nóis. Valeu, civil. É nóis. Eu não quero puxar pra mim, se eu tô com minha NDA, meu. Cara, vem com ele aí, caralhoca. Vê se tá NDA aí, mano. Se estiver faltando muitos dias aí, é dobrado, hein. Vê aí. É isso aí. Tem dinheiro. Seu moleque trouxa do caralho. Tem dinheiro, faz isso aí mesmo, tio. Vai lá buscar. Tá, tá. Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Aquele cara ali de cabelo rosa? É. Ele vai lá buscar. Ai, meu Deus do céu. Hoje é o ataque da Federal? Aqui na favela, irmão? Meu Deus, me livre. Ué, ué. Chega um cara lava 500. Agora tudo quer levar 400. Cê tô achando que cês tão querendo chegar no bolo pra pegar o dinheiro sujo aí depois, não? Tá metendo no louco, hein, irmão. Cuidado aí, irmão. Tô com a informação que tem um cabelinho rosa passando info na rua pros outros. E aí, vou até trocar de cabelo depois dessa. Cuidado aí, cuidado aí, irmão. É que eu sempre usei cabelo rosa, tipo, de coisa ali. Então, por isso mesmo. O cara falou, tá sempre o cabelinho rosa baixinho, pá. Tá metendo no louco. Não falou da barba, mas tá de boa. Pega a grana lá, que grana é grana, irmão. Bom dia. Bom dia, bom dia. E minha grana, e minha grana, hã? Bom dia. Hã? E minha grana, cadê minha grana? Ó, que isso, patrão, que isso. Falaram aí que cê tá cheio da grana aí, que é meu, pô. Como é que é? Eu? Ué, sei lá, ué, falaram aí. Falaram aí que cê tá vendendo aí, tá comprando carro, joias. Que isso? E a grana não tá entrando, não. Não. Meu Deus, coitado de mim. Não, tá de boa. Não vou ficar aguentando o carioca, não, mas a gente boa aí. É, carioca. É, o carioca, a gente boa. Essa crista de galo que ele tem na cabeça aí, mas tá de boa. Eu vou raspar essa porra hoje. Raspar não, ó, tá maneiro esse cabelo seu, pô. Não, pô, é que eu vou pôr uns dreads, tá ligado? Ah, botar uns dreads, mas cê é careca, pô. Não, pô, mas dreads. Um super bond, tá ligado? Um super bond. É, isso aí. Boa, boa. É isso aí, pô. É recomendado aí o super bond na cabeça mesmo. É, exatamente. Vai ficar bom, vai ficar bom. Fazer um implante, tá ligado? Isso aí, pô. É isso aí. É, pô. Cadê, irmão? Cadê a grana? Passa aí. Tá aqui, ó. Só checar aqui, nota por nota, pra ver se ela não tá rastreada, né, véi? Cara, não vou, patrão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai demorar menos ou menos uns 72 dias, véi. Vou ter que verificar essa grana aqui. Deixa eu ver aqui. Aí é complicado. Não, tá de boa, tá de boa. Só checar ali, já vem o que eu quero trazer pra tu aqui. Calma aí. Moleque lixo. O que que é? De entrar pra correria com vocês aí e ajudar. Vazeera, tá no balão? Por que? Tem. Quero entrar pra ajudar vocês, entendeu? Por que? Eu dormo há um tempo já. O cara vai ficar doido, quer ver. Por que, irmão? Por que? Porque eu quero, é. Entrar pra ajudar vocês. Por que que você quer ajudar? Porque eu cansei de ficar na rua, entendeu? E o que que você tá fazendo aqui agora? Na rua, não? Não, eu tô na favela com vocês, é. Mas você tá na rua. Sim, sim. Eu gostei de ficar na rua porque é só ali na rua, tá ligado? Entendi, mas por que? Quero ajudar a proteger o morro, vender droga. Mas por que? Mas eu não tô entendendo no porquê. Porque eu quero, é. Mas por que que você quer? Eu tenho que entender, porra. Porque eu tô cansado de ficar só na rua, tá ligado? Então se você vier morador de rua aqui, eu tenho que pregar todos? Não, eu tô dando a ideia, só. Qual que é a ideia que você quer andar? Essa mesmo. Qual? De entrar aí com vocês aí pra ajudar, entendeu? Ajudar em que, irmão? Agora você não falou. Ah, ajudar na correria, no que tiver discurso. Se quiser matar alguém, tá fazendo medo de troca. Qualquer coisa, entendeu? Tô aí à disposição. Da disposição do que, irmão? De vocês aqui, ué. Mas de que, tio? Ué, de ajudar vocês, cara. Como assim, de que? Tô aqui pra ajudar vocês, entendeu? Mas ajudar como, irmão? Igual eu falei, ah, tô precisando que a gente, tipo, vira aviãozinho, falar, vindo a droga, trazer a grama pra vocês, tá ligado? Vira de olheiro. Tô falando sempre a mesma coisa, cê liga. Tô querendo entrar pra caminhado com você, entendeu? Mas entrar como? Como que você quer entrar? Aí eu não sei. Aí você tem que falar aqui, tem que fazer pra eu poder entrar aqui, entendeu? Pra fazer o que, tio? Ah, não sei, cara. Cara, tá bugado, cê liga. Tô falando, entendeu? Tipo assim, ah... Cê tá falando, falando, mas falando o quê? Que que cê tá falando? Que eu quero entrar pra correria com você, cara. Eu posso ficar aqui até amanhã, guys, assim, véi. Moleque, que lixo, é burro. Igual vocês, irmão, desses caras. Olha isso, véi. Onde cê levantou esses 400 mil que cê lavou, irmão? Roubando lojinha. Vai fazendo o quê, tio? Roubando lojinha. E por quê? Hã? Por quê? Porque roubei lojinha. É. Só consegui dinheiro, né? Por quê? Porque eu preciso de dinheiro, é, pra convincar, comprar arma, comprar droga. E lá vender de novo. Compre esses giz aí sem droga, sem... E por que tu quer entrar pra caminhada? Porque eu tô cansado de ficar só na rua, cara. Quero fazer alguma coisa diferente, entendeu? Fazer o quê? Quero mudar a vida, véi. O quê que é? Quero mudar de vida. Ai, caralho, não aguento não, véi. Eu vou dar um corte aqui. Senão eu vou dar um loop eterno, se liga. Ó, ó, só pra terminar. Tá, mas aí vai. Você tá querendo entrar pra caminhada, é isso. Isso aí. Agora, vamos lá. Por que que tu quer entrar pra caminhada? Então, como eu expliquei, exemplo aqui. Eu só fui pra ele na rua. Aí meu amigo acorda aí, marca uma lojinha. Caralho, o cara tá falando a mesma coisa dez vezes, mano. Meu Deus, véi. Como que fazer? Puta que pariu, que muleque burro, véi. Caralho, véi. Aí os caras perguntaram se a gente... Pode crer, pode crer. Os caras percam que ele errou. E o que que você tá querendo mesmo? Então, eu quero ajudar vocês, cara. Independente da função. Porque ele falou assim, aí eu comecei com isso. Ah, não, eu vou parar, eu vou parar. Senão eu não vou aguentar não, véi. Eu vou dar um corte aqui e já volto, mano. Moleque bicho, véi. Vamos mandar ele embora, isso sim, véi. Ah, missão caralho, moleque trouxa. Cala tua boca, fala pra caralho. Mesma coisa toda hora, seu bicho. Cala a boca. Ah, é mesmo, caralho. Cala a boca, cala a boca. Qual que é teu nome? Não entendi. É Jacinto. Seu nome é Jacinto? É, pô. Jacinto o que, moleque? Jacinto, pô. Ih, caralho. Aí sim, porra. É, pô, moleque. Ah, tem que assumir mesmo, pô. Tem que assumir mesmo, caralho. É, meu nome, meu nome. Tu mora aqui, irmão? Agora sim. Tu vendeu a casa pra ele aí? É, uma casa aí, acabei de vender. Sim, sim, tava procurando faz tempo. Ô, caralho. E por que que você tá todo escondidinho assim? Com escuta no ouvido, pá? Não, meu, que escuta, tá? Isso aí é meu microfone. Meu microfone, cê viu isso? Microfone, irmão? Bota a mão na cabeça. Vai, 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 vai. Vai, caralho. Vai, caralho. Mão na cabeça, vai, tio. Microfone, caralho. Fone, pô, fone, tá ouvindo coisa. Alguma coisa, ô caralho, irmão. Mete o louco, não. Não tem nada ainda, pô. Cê é o que, irmão? O que que cê faz na vida? Ah, eu vendo umas droguinhas aí, pô. Cê vende droguinha, tá. É, vendo como amuneixão. Ah, cê compra amuneixão? Rouba amuneixão. Cê rouba amuneixão, né? Mas o que que cê faz? Fala tudo o que cê faz, hã. Pô, eu assalto um banco, roubo os caras aí, faço um sequestro. Só isso cê faz, então? É, por enquanto, só. Só isso, né? Agora cê vai me explicar. Por que esse monte de isca aí? Ah, porque eu tinha ido pescar com os amigos. Ah, tá. Cê falou que fazia um monte de coisa, mas não falou que pesca. Com o amigo agora. Ué, mas só fui um dia. Eu não faço isso todo o dia. Ah, tenho até um possível policial aqui, disfarçado aqui. Tem um aqui, já tá no estilo. Tá naquele estilinho de se esconder. Tem estilo agora? Tem, tem estilo de palhaço, irmão. Tem cara de palhaço é por isso. Se eu ser estiloso aí, é foda, mano. É estiloso, né, irmão? Tô demorou então, mano. Vai vir um cara aí, vai te ter que interrogar aí, mano. Eu não ficava perto não, ô. Dá um tempinho aí, dá um tempinho aí, calma aí. Gostei do nome dele. Qual? Jacinto Pinto. Mentira. É. Vai ser muito bom ele aqui. Ué, 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 ué. Tudo cai nas costas dele, vambora. Vambora, morador com o mesmo nome que o meu. Se der alguma coisa, eu falo ali, ô. Jacinto Pinto mora naquela casa ali. Exatamente, Zou. Vem, mete o louco, vai. Quer meter o louco? Quer meter o meta? Quer botar o mesmo nome? Vai tomar todos os troços nas suas costas, seu trouxa do caralho. E tem advogado pra isso, filho. Ô, pai, pai. Oi. Você falou o que ali no carro? O que aconteceu? O que? Se o pessoal cair a moto aí, tá ligado? Aí a gente vai e busca. Beleza. Aí você busca como? Você carra em dois lugares. Eu deixo ele. Tudo bem, Rony? Ah, meu Deus do céu, isso é uma burra. Eu vi o sirene, peraí. Ah, tem sirene aí na frente? O pai com carro de dois lugares. É, carro de dois lugares aí. Não, até aqui a gente está na frente. Ué, você acabou de falar que ouviu sirene? Eu, padrão. Foi eu, foi eu que parei. Não, fogou hoje. Fogou hoje, falou que é atraso aqui. Como que esse cara ouve coisa que ninguém ouve, mano? Ah, vai saber. Caralho. Agora que a gasosa está acabando. Nossa, padrão do céu, velho. Nossa, você está maluco. Eu nem encostei, porra. Não, não. Realmente, você não encostou, não. Eu quis ver se encostar. Ah, calma, calma, porra. Vai tirar para a rua. Vai meter o louco aí, mano. Tem que meter o louco na rua, tá ligado? Não fica preso na favela, não, mano. Deixa eu ver. Nossa, vai dar muito ruim isso aqui. Tanta fuga de cadeia. Morrer num acidente de ponte. Você é foda, irmão. Você vê polícia ali. Eu me rogo nessa água. Ninguém nunca me pega, porra. Vou sair lá no Japão. Estou lá na casa dos caras lá. Deu até rápido, mas não volta pra casa. Opa, parança. Vou fingir que a moto está estragada. Deixar esses bichos na frente. Se eu tiver por ele, isso é isso que se ferra um pouco, né? Direita nossa, vai, 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 vai. Já vamos roubar um. É, o cara está entregando, hein. Eu vou acatar ele. Vai, vai, vai. Não vai ganhar. Pegar ele, pega ele, hein. Vamos pegar o mano. Vamos pegar por aqui, ele ficou por lá, né? Aí, ó. Perdeu. Aí, perdeu. Ele está batendo o rádio. Bate o rádio, vai. Vai, vai. Bate o rádio, bate o rádio. Ele vai ter que sair. Deixa ele sair, não. Ah, correu. Matei, matei, matei. Matei, matei. Porra, que bala que eu dei, velho. O que você está comendo? Seu trouxa. Vai, pega dele, vai, vai. Nossa senhora, que bala que eu dei, velho. Puta que pariu, velho. Pera, você está passando um pouco aqui, porque ele está com pouco de gasolina. Na lenda, eu estou bom de mira, hein. Porra. É isso. Vai deixar de ser um otário. Quem queria a sua vida, só queria as suas coisas. Mano, tem que ir rápido isso aí, que aqui vai lotar, tá? Adianta ir na frente, adianta ir na frente e você vê a polícia, hein. Cadê o teu pai? Ele foi lá na frente. Pô, saiu do carro, mano. Bora, bora, bora. Aí, pô. Aí, a gente rendeu o cara. Porra, aí é outro. Volta, volta, volta. Eu vou pegar ele aqui. Bora, irmão. Vem correndo, vem correndo. Pega a moto dele, pô. Pega a moto dele aí. Caiu aí. Nossa, nossa, irmão. Que que ele tinha? Que que ele tinha? Vamos lá, pai. 47 mil, um monte de droga. Aí sim, pô. 47 mil. Caralho, que balaça, filho. Que balaco que o mano levou, Zé. Mas oitão tá cantando, hein, irmão. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Fazer o seguinte, se você quiser, eu guarde o BO e é um dos carros, pra gente não... Tá ligado? Esconde dentro do Botamara. Vamos lá pro paleto, lá em cima você bota. Ah, tô subindo, hein. Tô subindo pra paleta aí, ô, pai. Vambora, vambora. Caralho. Essa bala valeu, hein, mano. Mano, que trouxa, né, mano. É só se render, pá. Mano, pá. Aí eu tive que gastar toda a minha skill, pá, pra dar uma balinha. Você gastou as habilidades no Mano, Zé? Porra. Tô bonito, o cara tava rápido, não adiantou. Se deitou o Mano, Zé. Se deitou o Mano, Zé. Ué, mas ele respondeu, não respeitou, né? Só que foi na hora que ele já tava caído. Tá ligado, tá ligado? Pode crer. Tem que abastecer, né, mas senão a gente não consegue, né? Queria atrapalhar o senhor aí, não. Mas teria como o senhor tapar os ouvidos? Não dá, velho. Não? Não dá. Então tá bom. Continua abastecendo. Tomara que... Avisar não foi. Meu Deus. Já estourou hoje, já. Nossa, eu vou ter que ficar do lado. Já tentou ser a... Ei, vocês sabem como é que fica posiciona eles aí, né? Por favor. Já estou meramente posicionado. Tá sim, eu tô vendo. Vai, vai, modmula. O dinheiro é bom. O outro vai meter o pé lá na frente, lá perto da BOP, vai. Aí a polícia vai... Porque se ele sair dali, aí chega rápido. A polícia sempre deu a olhar nisso. Qual o sentido nós vamos? Nós tá aqui na BOP, aqui. Não, os outros da moto ficam lá onde tá. Lá na frente, perto da PRF. A de buena... Tá pegando o dinheirinho. Precisando fazer um saque aí, senhor. Então, tá criando uma grana aí, velho. Isso aqui, patrão. O caixa aparentemente está em manutenção. Volte mais tarde, gente. Demorou, demorou. Tá sem dinheiro aí? Ah, vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Sei que é bom, pô. Meu Deus. Ai, bicho burro. Caralho, velho. Caralho. Ah não, mano. Ah não, mano. Vamos indo. Vamos descendo, descendo. O idiota pegou um pouquinho de fogo ali. É bom que esquenta um pouquinho a rabiola. Bom que agora tá frio, velho. E aí, esquentou já. É, esquentou, né? Cara, tinha fogo na cabeça do mano, patrão. Só acho que ele tá de máscara, pô. Tá safe. Isso mesmo. R$8,00, mano. Quanto você pegou? Deu T7. R$17,00? Aí, ó. Boa. Boa, boa. Só quando eu roubo essas amuletes, dá R$2,00. Tá aí uma coisa, C4. Eu não sabia que você queima. Tem um cara aqui em cima, parado. Sei lá, dois caras aqui, máscarados aqui. Onde? Aqui em cima, subindo. Eles meteram o pé já. Eles meteram o pé. Eles não querem roubar o negócio. Eles estavam fitando a rota. É, é aquele negócio. Quase que eles estavam fitando a rota, hein. Deixa eles fitar a rota, vambora. Deixa eles aí. Vamos procurar algum lugar, mano. Vamos procurar um baladrão, não, mano. O que é isso na direita? Uma moto? Tem uma moto na direita aí, ó. Ali é uma moto ali. Ih, é uma pessoa. Não, velho. Tem uma mina, velho. Caralho, você enxerga de longe, mano. Ah, meu irmão. Caralho. O cara enxergou de longe. Aqui a mina caída, calma aí. Caralho, que desperdício. Uma mina. Olha aí, mano. Será que não foi aqueles caras, não, velho? A mina não leva pro coração, meu povo, eu vou ganhar suas coisas, né. Vocês estão indo? Ela tá morta mesmo, pô. Deixa eu ver. A gente tá aqui na subida da rota aqui, tá ligado? Nada pra responder, irmão. Protege os dois caras da motoca lá, hein, irmão. Sim. Tá bom, hein. Já pegou já, hein, campeão. Aí a mina tá até de boa aí, não, velho? Você conhece ela, irmão? Tá cronada aí? É do crime, vambora, irmão. É do crime, hein. É do crime. É do crime. É do crime mesmo. Você tem até pó de coca com ela, Zé. Médio Pé. Tá junto com aqueles caras, certeza. Não, não, não. Pega a visão com a mina, tia. 62 mil. Caralho, tem moto. 62? Não, vários, várias drogas. Várias drogas. A mina, tia, 62 mil sujo, velho. 62 mil sujo, um monte de entorpecente. Só que a fabricação, tá ligado? Essa mina é de quebrada. Eu acho que aqueles caras estavam procurando ela, tá ligado? E não achou, mano. A motinha tá clonada, essa mina é do crime, hein. Tá, a motinha tá clonada. Era do crime. Nossa, que desperdício de crime. Gado trouxa do caralho, velho. É, foi mal, foi mal. É porque o coração tá magoado, né? Tá, a gente vai nessa amonition aqui? Amonition do China? Olha. Amonition do China? Vamos, amonition do China. Olha o cara atrás aqui. Cara, tem muita coisa. Quem, 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 quem tá atrás? É o, olha o cara. É o, ah, é o menor, é o menor. É. Ah, já chegou, já vai explodir logo, filho. Vai. Amonition do China, quem vai? Cuidado, vai explodir. Acho que o PDS pode passar aqui. Olha o quarteirão aí, hein. Cuidado, hein. 3, polícia. Polícia, 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 polícia. Calma, calma, calma. Aí fudeu. Calma, pega, fica na moto. Tá vendo a moto. A moto tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pronto, tá vindo atrás de mim do patrão. Relaxa, vai. Vai ficar de boa, calma, calma. Vindo, patrão, tá de boa. Pega lá, pega na cama. Pode pegar grana lá. Só pega o dinheiro, nós estamos dando olé. Tá pegando fogo. Tá, a gente tá dando olé. Tá atrás de nós ainda. Tá atrás de nós ainda. Pegou fogo em tudo. Tá, tá aqui. Não, estamos quase fogo em tudo. Vai pra longe. Foi processo. Foi processo, sai daí, porra. Sai daí, vai dar ruim, vai dar ruim. Sai daí, sai daí. Ai, me deram. Ai, me deram. Ficaram o taser. Ficaram o taser. Tanquei, tanquei, tanquei. Passa. Calma, calma. Tanquei. Caralho, aí sim, caralho. Os caras são tão leigos. Os caras são tão leigos. Ele vem vindo, vem vindo. Foi pra onde? Foi pra onde? Você? Isso vai, a gente tem que dizer. Tá, tá. Beleza, leva isso aí. A gente vai buscar o dinheiro. Vamos estourar a outra, mano. Aproveita que a polícia... Calma, calma, ele vai buscar o dinheiro lá. Vai apagar o fogo. Pode buscar o dinheiro aqui. Nossa, essa GTR aí do nada, mano. Que isso, cara? Caralho, galera. Cuidado, cuidado. Não é esperto não, o cara é mágico. Minha nossa senhora. Olha a bop ali. Passou, passou por nós. Passou, passou por nós. Da fuga aí, garoto. Da fuga. Isso é bom na fuga, hein. A grana tá comigo, a grana tá comigo. Tá lá na esquerda, não tá? Não, tá lá na esquerda. Tá lá na esquerda, acho. Tá, tá pro lado da construção ali, irmão. Uhul. Tem fuga. Boa, garoto. Boa, boa. Ah, não. Vou lá pro Catavento, que é o local mais seguro. Ah, sim, subir a ponte? Subi, subi aqui. É, sobe a ponte e vou Catavento. Boa, louco. Boa, 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 boa. Cara, que sinistro, velho. Mano, ela deu um tênis ali, nem da... Não, não. O garoto é com tênis ali. Eu tanquei foda. Eu acho que eles acertaram a moto. Tanquei, mano. Tanquei. Tanquei foi foda pra caralho, velho. Que que é que você falou? Passa, sobe a ponte, passa pro Street of San, não vai pra Catavento? Não, não tô. Pô, a gente tava na ponte de São Paulo, estamos viajando a Catavento. O viaduto da Munition Praça, tá ligado? Ah, é, sei, sei. O painhinho quer detalhes, né? Por que que ele não vai direto ao ponto? Bora, bora. Ele entrou ali? Entrou não. Aham, entrou não, mate. Ô, cidadão, não tenta não. Ô, tenta não, irmão. Só aceita, vai. Vai, irmão. Só aceita, irmão. Aceita, aceita, aceita. Só aceita, irmão. Aceita, irmão. Você vai morrer, irmão. Vale a pena mesmo, irmão? Tá acompanhando que ele bate. Será que vale a pena mesmo você morrer, fadis? Vai bater, ele vai bater. Será que vale a pena, irmão? Para, porra. Ué, tô te entendendo não, ladrão. Vai, ganha o ladrão aí. Porra, tá querendo morrer à toa, caralho? A próxima era em você, viu, ladrão. Vai, vai. O que que é que ele falou? Que? MC, MC, bota-feu. Porra, aí é fora, hein? Fala seu vulgo, fala seu vulgo. Caralho. Porra, mano, quando fala essa porra, você para, né, mano? Caralho. É, mano, você vai meter o pé, caralho. Tá maluco? Você toma atirato igual você tomou aí. Tem kit aí pra salvar você? Eu tenho kit aqui, está de boa. Tá, então tá suave. Cuidado aí, mano. Meu Deus do céu. Ele falou talisca. Alguém confirma esse vulgo? É, confirma. Ah, então suave. Ainda bem que tem um ex-motota pra salvar nós. MC, é? Quase que morreu, tô, velho. Ah, ele falou com ele. Eu quase que morreu, velho. Cara, eu não sei o C, pata. Eu dei só dois tiros. O carro do cara ingressou, velho. Dois tiros, irmão. Você viu? É que você acertou. Talvez o motor, velho. Não sei como. Então, mano. Mas ele tem cara. O MC tá dormindo no guitarro. Isso aí, então tá grifando também. Vai roubar aqui na Unimed mesmo, irmão? Emoção com emoção. Vai dar ruim isso, hein? Oi, oi, oi. Trabalhador? Não, o trabalhador. O trabalhador deixa embora, deixa embora. Tô doido aí, porra. Muito ladrão, hein? Vamos embora. Esses outros trabalhadores que tem muito ladrão. Tem um cachimbo e a Mumu. Vamos verificar se não tem polícia lá, cara. Tem que ver se não tem polícia. Vamos verificar se não tem polícia aqui, mano. É, sacola na Mumu, quem for explodir, não vai fitar. Vai, vai. Quem tá com as C4 das paradas, calma. Tô vendo os movimentos. Vai, irmão. Vai, para, para. Pode parar, pode parar. Fuga? Vai. Ah, aqui é fuga, né? Caralho, o cara não para, não. O cara sangrou, hein, velho. O cara tomar tiro e eu errei. Sangrou, nem acertou. Não, em esquerda. Cuidado, louco. Nossa, acertei o louco. Deu um tiro em mim. Meu Deus, velho. Vai dar linha de fogo, seu arrombado. Você entrou na feira, mas vai, irmão. Não foi, irmão. Caralho, tirou nas costas do meu irmão. Caraca, ela moto corre muito, mano. Não tem como. Olha, olha. Cara, o cara tomou tiro e corre, né? O cara é um louco. É o seguinte, velho. Não adianta não, meu irmão. Vou voltar, vou voltar. Você não bateu. Afasta aí, ô. Quem tá na frente, a gente vai passar. Vai passar, velho. Eu vou voltar. Eu vou voltar no hospital ali. Menor, eu vou voltar pro hospital. Eu vou voltar pro hospital. Aquele aqui, aquele aqui. É isso, menor. Ó, o cara tá aqui. Tá onde? Tá onde? Vai, vai, vai. Acerta. Acerta, acerta. Acertou o pneu, acertou o pneu, acertou o pneu, acertou o pneu. Cara, tá lançando, tá lançando. É isso que eu quero. Vai morrer, Joe. Vai, trouxa. Vai, ô idiota. Vai morrer mesmo? Levanta essa porra dessa mão aí, velho. Vai, porra. Levanta essa porra dessa mão aí. Vai, pega tudo dele. Vai, rápido, rápido. Vai dar tiro aqui. Vai, 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 vai. Manda, porra. Manda o quê? Manda o quê? O que você tá falando? Ah, já era aí. Já era o quê? Vai, vai, vai. É bom. Cuidado de acertar nós aqui, porra. Vambora, vambora. Vem, 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 vem. Bora, boa. Eu vou matar ele antes pra ficar caçando as coisas no bolso dele, nada. Eu vou roubar ele antes. Sim, é claro. A moto dele tá ruim, calma, hein. A moto de quem tá ruim? Ah, é do cara aqui. É, furamos o pneu dela. Larga esse... Deixa isso aí, porra. Deixa isso aí, vambora. Ai, meu Deus, papai. Mais droga pra nós. Aê, só tem traficante na rua. Mais droga pra nós. Pá, são dois mortos também. Deixa eles, deixa eles. São dois aqui, não. Cara, não vamos ficar à busca. Estão voltando. Para aí, não quebra traficante mais que o policial. Está voltando, está voltando. Acho que é amigo dos caras. Os dois, os dois, vamos pôr o carro, vamos pôr os dois. Não, não. Não, não. Desceu. Calma, calma, calma. Desceu. Cara, não sei quantas munições tem não, viu, patrão. Eu tenho 18 munições. Vamos pegar eles na frente. Vem, 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 vem. 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 Tem um grumpi aí na frente. Aí na esquerda aí. Onde é que você está? Nós estamos dentro de um tiro de carro. Ó, apontou a arma. Você viu, né? Ah, não precisa disso não, patrão. Não precisa disso não. Vamos embora, vamos embora. Vamos ficar perseguindo esse mano aí. Bora, bora, bora. Aproveita, vem. Vem, vem, vem. Bora, bora. Pede tempo não. Pede tempo não. Aí, voltou, voltou. Quebra o que é atrás. Meta, toca ele. Tá dentro do carro, toca. Quebra, ele tá armado. Quebra o que é. Tá tirando, tá tirando. Vamos atirar, vamos atirar. Calma, tá dando muito tiro aqui. Não, eles não estão atrás de nós não. Tá, porra, tá, eu vi. Tá não, pô, tem mó cota aqui. Mete o pé, porra. Tem quatro motos lá, filho, eu vi. Tá longe, Gouche. Mete o pé. Matei dois, que falou? Vamos lá. Matei dois, três. Aê, ó. Três. Bora, 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 bora. Ajuda aqui, perto do... Toma aí, toma aí, toma aí, no. Ajuda, ajuda. Toma aí, toma aí, no. Ali na... Perto do antigo matoclube. Muita arma. Antigo matoclube, vai, 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 vai. Tem que matar essas armas aí, mano. Toma aí, toma aí, não, toma aí, não. Tô perto do poço, já, perto do poço, perto do poço. Vai, só se esconde, não, esconde. Se esconde dos aliados, vai. Aqui no antigo motoclube. Aqui, onde eu tirei, onde que eles estão? Cadê ele, da moto? Olha, só corre, dá uma correndo. Mas tem os caras aqui daí, ó. Calma, calma, tem no chão, tem no chão. Tá atirando em nós. Tá, tem mais vivo, tem mais vivo. Ah, tem mais vivo, tem mais vivo. Bora, bora. Beleza, tem um do outro lado da rua e um na moto. Cadê vocês, cadê vocês? Tô chegando, tô chegando. Tá, calma, calma. Ele tá aí na direita, patrão, escondido. Polícia, polícia. Nossa, eu vou ter que esconder pra não perder a arma, hein. Some, some daí, some daí. Corre pelos fundos, irmão. Eles estão vindo até de nós, patrão. Eu tô sem arma, eu tô sem bala. Aí, ó, estão vindo até de nós. Tá, vou deixar, vou pegar. Chegou polícia, chegou polícia. Tá, tenta dar o alhe. Ah, eu vou cair, rapaziada. Tá passando por onde eu? Tá, correu, você deu o alhe. Não, não, tá vindo, tá vindo, patrão. Tá na volta. O sem bala, irmão. Dá um retirar suas balas aí pra você me passar? Calma. Você não consegue, não? Vé, nós estamos no sentido ponte, só que nós estamos só segurando eles pra matar. Tá lá atrás, cara. Eles estão vindo, estão atrás de nós. É, em sentido indústria, caracolândia, por baixo. Em frente a... Encontra na ponte. Me busca, sim, me busca, caminhão. Oh, 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 oh. Busca ele, busca ele. Eu mandei ela passar pra frente. Eu mandei ela passar pra frente aí, ó. Tô no estado, no estado não, no... Caralho. Você tem que me dar a sua arma, pode... Pô, mas eu tenho que ir num lugar safe, porque eu vou colocar. Não sei, pô. Tô com sete tiros. Você tá com sangramento, mãe? Pô, não. Tem que voltar e matar o mano, hein? Tá machucado aí? Caralho, velho. Rapazada, eles tem muito eu perder lá. Os caras lá que eu matei. Tem não, um buraco nas costas. Não, mas eu tô depois. Tem que sair daí, tem que sair daí. Depois... Depois da barragem? Nesse cara não. Depois da barragem. Vamos olhar, vamos olhar. Tá, o seguinte. Tem muita polícia naquele local de tiro. Impossível voltar lá. Consegue tirar o cara de lá? Eu tirei, tô levando pro hospital. Vai, vai. Tá aí perto. Você com a canha? Você com a canha. Tenta roubar nossos crimes. Bora, bora, bora. Fazer isso, então. De civil, é? Sim, 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 sim. Eu vou fazer o seguinte. Você me passa tudo aí, vai. Para e para e para. Eu vou te deixar perto da garagem. Você vai pegar seu carro, tá ligado? E eu vou direto pra favela. Aí você vai pra lá. Boa ideia. Você tira a roupa e os caras. Vai. Só não... Não manda arma ainda não, porque... Não sei se aqui na frente vai ter tiro ou não. Pode ficar tranquilo. Vai tentar voltar aí, só que de outro jeito. Quer tentar voltar lá na polícia? Não, pode vazar daí. Pode vazar daí. É todo um vaso aí. Até que te reparo. Quer que eu vou pra favela de Hélio? Não, não. Não é de churro, não. Porra, ele na frente não é nada não, né? É aquele carro ainda. Não, não. É aquele carro. Tá tranquilo, tá tranquilo? A polícia tá indo aí. A polícia tá indo aí, porra. Tá nada de máscara não, né? Não, eu tô sem nada. A polícia tá aqui já. A polícia tá aqui já. Tá, eles estão com todos os bandidos. Vem aí, mano. Vê se o Paim tá com eles. Eu tô vendo aqui. Vê se o Paim tá com eles aí, mano. Eles pegaram, eles levaram tudo pro hospital aí. E já tá voltando pro hospital. Tá aqui perto do hospital também. Você vai tentar subornar o pé pra dar um... Tentar subornar o médico. Ah, o médico, né? É, vou falar que ele dá óbito pro Paim, tá ligado? Vê se ele consegue dar um óbito pro Paim. Tem bastante, tem bastante. Depois salva a vida dele na escondida ali. Tentar, né, irmão? Não, não, não. Chama muita atenção aí, não, mano. Não, tô escondido. Eu e o Coisa vamos no hospital, a gente tá de boa, tá ligado? Tô vendo. Tá, tá, o Paim tinha caído. Tá, a gente vai verificar se o Paim tá lá. Ele não tá aí não aí onde você tá? Não esquece, não. Tá não. Ah, de camiseta branca? Ele tava vermelha, porra. Era ele mesmo, hein? Ele tirou a camiseta. É a PFF, é a PFF. De nós saindo aí da favela. Certeza. Tá, irmão. Morador, hein? Entendeu? Entendi. Tá atrás de nós, vai parar nós. Tinha só uma viatura lá ou tinha do... PRF acabou de sair. Vou meter o pé, tô devagar. Ó, ignorou nós, irmão. Ignorou, ignorou? É, PRF, ignorou. Boa, boa, boa. Ignorou. Nossa, quase que você... Parece que você dá uma zicada do ministro, velho. Caralho. Caralho. Caralho, cara do ano, irmão. Vamos passar lá perto, vamos passar lá perto. A gente vai ver se o corpo tá lá, hein? Mas eu acho que tá aí, mano. Impossível que eles levaram ele, velho. Talvez não viu, né? Primeiro, ver se é um corpo. Exato, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carro branco tá aqui. Tô indo pra garagem. E cê sabe onde que ele caiu? 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 Cê sabe do lado do carro dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, fodeu, fodeu, fodeu. Cê não tá lá, não. Cê viu? Tá lá, não. Vi? Não tem nada. Passei lá, não. Lá, não. Lá, não. Lá, não. Assim, não? Primeira coisa que ele dá pra... Eu acho que eles levaram sim, mano. Ele não tá aqui, não, tá? Porque eu falei do cara de camiseta branca. Isso. E vocês falaram que não era ele. Então, o que que aconteceu? Eles levaram? Porque eu já fui branca. Levaram, eu tava no carro. Viu, porra, levou. Tá, nós vamos chegar no hospital aí, vamos bagunçar aí. Pode ser que tenha sido duas viaturas, entendeu? E a outra que tá com o pai aí. É, tinha duas viaturas também. É, então, então. Ele tá aí, ele tá aí, calma. Achamos o pai aí, porra. Eu acho, velho. Nossa, achamos o pai aí, velho. Aonde? Ele tava caindo. Ele tá aqui. Chocou o corpo dele, irmão? Calma, bora, bora, bora. Pera, pera, pera. Onde, onde, onde? Tá aqui, mano. Aqui. Ele tá aqui indo pro hospital. Como que não vão arrastar ele? Indo pro hospital? Sim, sim, sim. Que não vão arrastar ele, irmão? Eu vou pegar ele aqui, porra. Eu tenho dois braços, caralho. Qual parte? Qual parte? Eu tenho dois braços, mano. Eu vou abrir a porta de trás. Tá onde? Tá onde? Segura, rapaz. Aqui atrás. A polícia explodiu. A polícia. A polícia que tava levando ele. Acho que explodiu, mano. Então, os caras, a polícia tava tudo caído ali, velho. A polícia ia, meu Deus. Meu Deus, irmão. Caralho, velho. Calma aí, calma aí. A polícia tá aí dentro ainda. Eu já saí. Não, eu nunca tava rodeando o hospital. Irmão, será que eu não tá? Eu acho que não tá mais, não. A gente já saiu do hospital, na verdade. Vamos voltar pro hospital. As coisas dos manos na polícia, não, irmão? Vai lá, irmão. Assuma a bronca pra você. Qualquer coisa, a gente é voluntário e achou esse cara na rua pra levar pro hospital, tá? Vambora, vambora, vambora. Vou até parar na ambulância aqui, irmão. Que nós é ambulância. Vai visitar os... Meu Deus, ajuda meu amigo. Socorro, médico. Amigo não, sou arrombado. Amigo não, cara. Pera aí. Socorro! Médico, médico! Algum médico aí? De lá. Alô, médico! Alô, alô! Não, acho que eles só estão com a arma deles mesmo. Alô, médico! Eu já olhei silux. Médico! Alô! Ah, é, bem pra lá. Eu acho que eles já pegaram a arma dele. Alô, tem dois manos sentados na mesma maca, cheio de maca vazia aí. Ah, deve ser conjungue, pô. Pode crer, deve ser. Vamos, cadê, irmão? Cadê? Cadê os médicos? Vamos deixar ele aí, esperar o médico? Deixa ele aí. Tá, vou deixar aqui. Tá de boa, tá de boa. Vambora. Pai, não tinha nada, não? Tinha não, tinha não. O médico lá, cuida dele lá. Vambora. Porta mal da viatura. Porta mal da viatura, salouco? É, carbonizado. A arma não carboniza, não, irmão. Vai estar lá os pedaços das armas. A gente ganha. Chegar lá, já não tem nem mais pessoal lá. Mas viatura deve ter, ó. Então, guys, é isso aí. Deixe baixar a arma dele, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. É que tá me pegando. Será que ele tava de arma? Cara, pá, hein? Provavelmente tava. Ele não vai sair desarmado. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Pai, vai estar lá no hospital lá. Vai se recuperar. E é nóis. Deu muito ruim, mano. E fui, bando de trouxa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho